E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, eu sempre faço isso, eu começo a gravar o vídeo e me toco que eu tô de fone mesmo quando não precisa, eu tô tão acostumado a trabalhar de fone que eu acabo esquecendo, mas eu tô tão abalado que eu tô esquecendo do que eu tenho que falar, eu esqueço de tirar o fone pra gravar, mas enfim. Eu fiz o vídeo falando tweet por 10 horas, que foi uma estreia e performou super bem, foi mó da hora, geral deu risada, teve gente conspirando que não era real, que era um loop, aí eu fiz o vídeo explicando o objetivo do experimento, que era pra justamente desmistificar o fato de que não se pode falar tweet no YouTube. Eu falei, sim, você pode falar tweet no YouTube, resumindo, o problema é a questão de link na descrição e não só o link, o problema não é o link em si, o problema é você estimular as pessoas a acessarem o link e saírem do seu vídeo, enfim. Enfim, pô, rendeu assunto pra caramba, aí eu fiz mais um vídeo falando sobre renda, que não tem nada de errado de você ganhar dinheiro fazendo o que gosta, não tem nada de errado de você ganhar dinheiro fazendo o que você não gosta, o importante é você estar sendo honesto e tal, porque todo mundo precisa trabalhar. Aí depois eu fiz o vídeo falando tweet por 10 horas de verdade, que foi super bem recebido, e aí, eis que, né, o YouTube resolve tipo, opa, opa, acho que você tá indo longe demais. E eu me ferrei. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu. É muito zoado isso. Enfim. Acontece. E é melhor dar risada das coisas da vida, do que ficar chorando depois. Mas, tá bom, eu vou mostrar pra vocês o que está na tela do meu computador. O strike do YouTube.